Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou iniciando o vlog do final de semana, estamos aqui na casa nova. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que chegaram os pisos dos quartos e também que a gente colocou os pisos na lavanderia, então vou mostrar para vocês também. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já me deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e também ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Agora bora para o vídeo! Olha só que chegou aqui, os nossos pisos dos quartos da Delta Porcelanato. E nós escolhemos aquele que nós mostramos no vídeo para vocês. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card e na descrição para vocês, o vídeo que a gente foi fazer, foi olhar os pisos, né? E a gente acabou comprando, quando a gente foi a outros lugares e voltamos lá e acabamos pegando esse daqui da Delta Porcelanato, que é o Madri Plata Acetinado. Ele é maravilhoso, gente. Ele está aqui, a gente vai colocar nos quartos e tudo mais. Aqui também está as argamassas, que a gente já comprou junto também para colocar. E deixa eu mostrar para vocês a lavanderia já com o piso, gente. Olha só, ficou outra coisa. Vou colocar um antes aí para vocês verem como que estava. Mas agora já está com o piso, olha só. E a gente ainda não limpou, então por isso que ele está fosco assim, porque está tudo sujinho, né? Então tem que limpar para ele ficar bem brilhosinho, porque esse piso aqui é muito bonito, ele tem um certo brilho, sabe? E o ralinho a gente também colocou. E está assim a nossa lavanderia. Muito bonita. Deixa eu mostrar para vocês que a gente pegou uma pedra do piso e colocou aqui no quarto para ver. Olha só, é esse daqui. O piso é o Madri Plata Acetinado, da Delta Porcelanato. A gente colocou no chão para ver. Ele é bem grandão, gente. A pedra é 73 por 73. Então agora só falta colocar o piso nos quartos. Não falta colocar os espelhinhos e a gente vai ver se compra hoje também, vamos ver. E vou levar vocês junto com a gente, cara. Olha, olhando aqui de cima, gente, o piso da lavanderia, como que está. Muito bonito. Hoje o dia também está lindo. E uma coisa que a gente notou também, a gente acabou de tirar a pedra e colocar aqui, ó, que a porta, ela é bem, bem baixa. Ou seja, quando colocar o piso, ela não vai abrir nem fechar, então a gente vai ter que encerrar as portas. Essa aqui também, provavelmente, né, Mô? Sim. Então a gente vai ter que encerrar, tá vendo? Ela é bem baixa, ó. Aí quando põe o piso, ela não se move. Então a gente vai ter que dar um jeitinho de sair. E outra coisa também de diferente é que rejuntamos o chão do banheiro, né? Tava sem rejunte e aí agora a gente rejuntou e ficou assim, ó. Ficou bem legal. Ainda falta rejuntar essa parte de baixo toda aqui, porque aqui o rejunte é diferente. É um branco, né, Mô? Aqui, aliás. Aqui é branco e aqui é o cinza. Então a gente ainda vai rejuntar essa parte, mas o chão já ficou bonito. Deu outra cara. Tchau. 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 Olha que fofo é essa luminária, gente. Achei muito linda. Ó o material, muito legal. Eu gosto de coisa com luz quente assim. Olha esses lustres, que diferentões. Muito legal. Olha esses aqui, gente, que coisa mais linda. Esse aqui, esse aqui, muito lindos. E os preços, eles ficam aqui embaixo nas caixas. R$ 159,00, esse, né? R$ 159,00? Uhum. E esse vem em 3, né? Esse. Bem legal. A gente tá vendo, se põe lá em casa, esses trilhozinhos. É o 22, que é esse aqui de baixo. Ai, bonito. Ele é menorzinho, né? Só que eu quero com luz quente. Esse aqui é a luz fria, né? Aquele luz quente, né? É, esse mesmo luz quente, que é o código 16. Aqui também tem esses abajurzinhos aqui. Tem esses aqui. Olha que lindos. Eu gosto muito de luz quente, então a gente pretende colocar. Olha esses, gente. Luminária de chão, a coisa mais linda. Aqui é, ó. Peraí, amor. Lindas, 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 ó. Oi. O que é isso? É, materialzinho bacana, né? Hum, bonita mesmo. Uhum. Vem o trilho também. Vem completinho hoje. Que legal. Você tirou o dedo de dentro? Já tava aberto. Ah, tá. Já. Tá começando a achar legal a ideia de trilho? É, fica muito bacana. Fica colocar na sala. É. Fica bem legal mesmo. Porque lá o nosso teto não é rebaixado, né, amor? Então a gente tá vendo um ponto de luz pra colocar o trilho, que é bem legal. Agora aqui, ó. Vamos ver. A gente gostou dessa daqui. De chão. Muito legal. Vamos ver o número dela. Ela é a 18. Quanto tá, amor? Ó, 18 aqui. 319,90. Carinha, né? Será que já vem com a lâmpada? Acho que não, né? Isso. Acho que é só mesmo a estrutura. A gente tava olhando o preço dos pendentes e o número 18, que foi o que a gente gostou, 329,90. Bem caro, gente. Que é esse daqui, ó. Esse. Olha que lindo. Pra colocar no quarto. Muito chique. Porém, muito caro. Acho que na internet a gente consegue achar um preço mais em conta. Olha. Muito lindas. Com detalhe de madeira. Amei. Quanto tá essa daqui? 54. Vamos achar aqui. 95,90. Sem a luz, né? Sem a lâmpada. Só o negocinho, ó. Isso. Ai, eu achei lindo esse detalhe de madeira. Não existe só pode. Ai, ele fica assim com a lâmpada. Mas bem carinho. Quanto tá, amor? Esse LED? Esse aqui? Esse aqui é. 299,90. Esse tá 300 reais. Ele é de sobrepor, tá vendo? Ele não é de embutir. Lá em casa a gente vai ter que colocar de sobrepor. Porque o teto não é rebaixado. Esse daqui, ó. É uma luz, vamos dizer, considerada quente, né? Porque aqui, ó. Branco quente. Isso mesmo. Que é... Assim, né? Isso. É. Mais quente. A luz fria é mais cara que a luz quente. Não, a luz quente é mais cara. Isso. A luz quente é mais cara que a luz fria. Isso. É a mesma lâmpada ali, né? Só fica mais cara. Isso. Aquela é de 6.500,00, né? Que é mais branca, né? Ela tá 189,90. Já a outra de 3.000,00, que é a cacelera da luz quente, ela tá 399,90. Não, 299,90, né? Isso. 299,90. Então, a luz quente é mais cara. A diferença na naturalidade. É. Olha as passadeiras. Que coisa linda essas daqui. Eu amei essa aqui. São emborrachadas, eu acho. Aquelas que grudam no chão, sabe? Muito bonitas. É vendido por metro, essas aqui. E essa aqui que eu vi, o metro aqui tá 40,00. Essa é mais larga, né? Eu gostei. É, ela largou, não? Essas são mais largas. Preta ou é cinza? Preta. É preta. Olha que bonita. Olha que fofo isso, gente. É peso de deixar na porta. Pesadinho. Que lindo. Quanto amor? 49,90. Olha, muito fofo. Tem um bolsinho aqui também, ó. 52,90. Eita. Da hora. Ainda. Ia você. Ia você. Eita. 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 Olha a variedade de almofadas. Gente, a gente acabou de chegar aqui nas partes das persianas, que é o que muito interessa a gente, porque a gente tem aquela vidraça gigante e a gente vai ter que fazer persianas sob medida, né? E aí eu quero essa daqui, ó, que enrola lá em cima, tá vendo? Ó, muito legal, que eu quero deixar aquela vidraça bem livre pra mim gravar vídeo, entrar bastante luz, só que quando a gente quiser fechar, aí tem a opção que ela fica lá em cima. Olha essa outra aqui. A outra também. Nossa, que bonita também. É, olha que diferente. Só que ela, é, aí você, ó, e engraçado é esse aqui, amor, ó que top. Que? Porque assim, ó, se você deixar ela aberta assim, consegue deixar partes, né, aqui, ó, só as partezinhas e aqui você consegue fechar tudo. Fechar tudo, assim. Nossa, que legal. Vai depender muito do tamanho também, né? É, essa daqui já é outro estilo. Outro estilo, essa aqui é normal, que é aquelas de, você girou aqui, ó, abriu. Ela abre, mas assim, a gente não quer. Essa aqui é comum. É, eu quero realmente assim, sabe, de ficar lá em cima, puxar e ficar lá em cima. Ah, mas ela também sobe, amor, essa aqui. Hum, que bonito. E meio que assim, trava ela. Olha o tanto que tem aqui. Agora a gente só precisa descobrir o preço. Pra aquela vidraça, quantos metros tem a vidraça? Ah, deve ter uns três metros por aí. Não, tem quatro e pouco, amor, aquele dia a gente fez a conta. Quatro e pouco de altura e de largura, eu esqueci. Mas é bem grande. O rapaz tá ali vendo pra gente quanto ficaria sob medida a cortina. Cortina não, a persiana. Enquanto isso, a gente tá olhando aqui, ó. Tem bastante quadrinhos, tem Boiserie, Thiago detesto, mas eu gosto. Aqui tem diversos papéis de parede, olha, infantil. E também esses aqui, ó. Tem aqui um monstrualzinho que você passa a mão bem legal. Muito legal. E aqui os espelhos. Vamos, fecha deles. E esse daqui, ó. Meio quadriculado e tal. Ah, não sei. Não, não. Não. Eu gosto desse. Olha, eles imitando... Como é que chama? Pipa de madeira? Painel ripado. Painel ripado, é esse. Foi isso, gente. É vilex. É, já vai sair ali. Pipoquinha. E aqui é o que, meu? Papel de parede? Não, é tinta. Ó. É tinta, tá? É parte das cores. Parte de tintas. Estamos aqui na parte de banheiros. Mais lindo que o outro, gente. É esse. Tipo, muito grande. Ah, que lindo. Nossa, gente. Um desse aqui no banheiro de cima, hein, mô? Muitos armários, ó. Eu gosto de coisa que tem armário pra organizar. Nossa, o tamanho desse gabinete? Olha esse. Que lindo. Esse espelho. Ele abre. Vamos ver. Melhor. Eu não sei. Abre, gente. Olha. Que lindo. O que você achou desse, irmão? Bacana. Bonita, né? Ó o espelho com LED. Bem legal. É sério. Olha isso. Coisa pra banheiro. Eu tô pirando. Olha essa cuba. Linda. A loura é feio. Mais aqui desse lado. Lindas, 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 ó. Pro lavabo. E olha essa parte. Nossa, pesado. Que bonitinho esse jogo. Esses aqui de madeira. Acho muito bonito pra colocar um jogo, né? Sabonete no banheiro. Tá? R$44,90. Ai, que vontade de levar tudo. Olha esse. Gente, é muito pesado. Muito bonito. Diferentão. Esse já é plástico. Mais barato. Ai, que lindo esse. Olha, amor. No banheiro. Vou falar. Quanto tá esse? R$54,90? Ele é plástico esse aqui. Mas eu vi ele na Shein. Bem parecido na Shein. Vou deixar aqui pra vocês. Mais barato. Bem mais barato. Muito bonito esse aqui também. Pesado. É plástico, né? Ah, é muito feio, amor. É? Não, diga assim. Porque ele é o... Não, é legal, mas... E ainda é pra guardar escovas, né? Mas eu quero um estilinho assim, tipo... Pega, pra você ver. Aí você pega um desse e pega um de pôr sabão e coloca em cima disso daqui. Ó, disso daqui. Ou de madeira... Não, eu quero um preto. Ou de madeira assim, ó. Acho muito lindo que você põe em cima da pia. Aqui assim. Colocar em cima da pia. Lindo, né? Lindo. Ó, fica bem estiloso. Já quero, amor. E aí, esses aqui. Que lindos. É vidro isso aqui, gente. Ó. Olha esse espelho. Cafeteiro. Escolhendo coisa, menino. Lindos. Olha, gente. Que lindo esses. Nossa. Olha que perfeitos. Coisa que tem madeira assim, eu acho muito bonito. Olha esses. Esse vlog vai ficar gigante. É que tem muita coisa aqui. Muita coisa que dá vontade de se levar tudo. Socorro. Ó, amor, a gente precisa de um desse aqui. Porque lá no banheiro não tem o nicho, né? A gente vai precisar de um desse. Cheira linda. Olha essa aqui também, que bonita. Verdade. Olha, bonita. Então é R$179,90. Muito bonita. Olha esses espelhos, que loucuras. Nossa, ele tem zoom. Ó, gente. As torneiras aqui. Eu comprei uma muito parecida com essa aqui. Na Shopee, paguei R$80,00. R$80,00? R$70,00. R$80,00, R$70,00. Enfim, vou pôr o preço aí pra vocês. Preta, sim. Comprei duas. Eu ainda vou mostrar pra vocês quanto é essa, amor. Não, não é possível que seja essa aqui. Esse aqui é o número 10. Aqui, amor. Olha o precinho das bichinhas. Esse aqui é o preço do serviço. Ah, tá. A chuteleira instalada. Serviço, iniciado e... Isso é só o preço da instalação. A nossa levanta ou só vira? A nossa vira. Ela não levanta, não. Essa é de levantar. Essa é de levantar. A vira não levanta, essa daqui. Não, a nossa só vira pra abrir. Gente, olha que legal. Dá pra testar os chuveiros. Inclusive, a gente tava vendo um desse, né? Ele é caríssimo, mas é um soro de consumo. Enfim, vamos ver, amor. Abre aí. Ó, você aperta aqui e testa. Cadê a potência dos chuveiros? Ué? Apertou tudo? Ah, aí sim. Tem a ducha e o chuveiro. Nossa, da hora. Nossa. Não tá pegando. Não? Não. O que você achou desse? Ou desse? Qual dos dois? Ah, que pergunta. Que pergunta. Olha essa parte de cozinha, gente. Organizadores de acrílico. O que é isso aí? Aqui. Olha que lindos. Lindos, lindos, lindos. O Thiago tá atrás de mim. Vou vendo graça. Olha esses de madeira. Olha esses aqui, gente. Pra deixar tudo igualzinho. Lindo. Olha o precinho. Nossa, perfeitos. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha esses potes também. Olha, eles estão um pouco mais baratos. É plástico isso, não é vidro não. Toda essa cozinha aqui. Será que é duro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém quer ser vindo? Olha essa festa. Colocar a capa do vídeo. Caraca, esse é top, hein? Protetivo. Protetivo. Você vê a qualidade, sabe? Gente, maravilhoso. Quanto? Vou usar, tchau. Quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta. Ui! Lá em casa a gente tinha que pôr um de canto, assim, né? Só que o nosso é menor, no caso. Nós estamos aqui empateando a cozinha planejada e a gente gostou tanto que a gente foi fazer um orçamento aqui na Leroy de cozinha e de quarto. Olha que linda essa cozinha, gente. Assim, um orçamento, assim, só pra gente saber, né? Ficar por dentro dos valores. Então, se Deus quiser, a gente vai planejar um dia. Olhem essa parte de organizar joias, organizadores de acrílico. Olha, gente, isso pra colocar brinco. Olha esse de madeira. Muito fofo. Organizadores. Olha, de maquiagem. Muito lindos. Essas cantinhas, ó, mostrando. Cabites. Gente, aqui, é sério. Você pira? Tem de tudo. Olha isso. Tanto desses cestos lindos. Um mais lindo que o outro. Olha, gente. Organizar. Olha esse. Apaixonada. Lindo demais. Olha que perfeição. Ó. E aqui, várias caixas organizadoras. Mas, olha. Apaixonada. Olha que linda. Olha. E aí, olha. E aí, olha. Se inscreva no canal 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 Pra você ficar por dentro de todas as novidades Ativa o sininho pra receber vídeos novos Se for notificado aí E é isso gente, compartilha esse vídeo Um beijo Fiquem com Deus, até o próximo vídeo E tchau E tchau